Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo firmeza e contigo? Tudo certo e hoje eu tenho prazer de anunciar que temos o nosso primeiro convidado, que é parceria com o Fórum da Liberdade do IEE, que é o VABO. O VABO, a gente vai apresentar ele logo mais. Ele foi palestrante do último Fórum da Liberdade, evento no qual eu e o Júlio fomos lá fazer alguns segmentos entre os painéis. E eu tenho muito orgulho de anunciar essa parceria, porque além de ser associado ao honorário do IEE, Instituto de Formação que justamente organiza o Fórum da Liberdade, o IEE há muitos anos produz muito conteúdo para a libertação desse país. Então eu gostaria de convidar todo mundo, depois da entrevista, a entrar no YouTube deles, no Instagram. E no YouTube, por exemplo, tem horas, centenas de horas de conteúdo de mais de 30 Fóruns da Liberdade, que é um evento que acontece todo ano em abril em Porto Alegre. Tem gente que nem Roberto Campos, Douglas North, Deirdre McCloskey, James Robinson, Vargas Lhosa e assim vai indo. Um monte de palestras sensacionais, como diria o Júlio. É só entrar lá no canal do Fórum da Liberdade no YouTube para dar uma conferida. Então, feito isso, vamos para o nosso convidado. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, Vabu, por estar aqui conosco. Oi, Júlio. Grande Fux. Muito obrigado. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Cara, antes de apresentar o nosso convidado, vamos para os nossos recadinhos únicos e iniciais. Então, pessoal, vamos falar da nossa parceira, a DBI Contabilidade, que está com uma promoção sensacional. Entre em contato com a DBI. Você está procurando uma contabilidade para tocar o seu negócio ou para abrir o seu próprio negócio, o próximo negócio? Entre em contato com a DBI, diga que é ouvinte do Tapa da Mão Invisível e você ganhará quatro meses... É quatro meses? Existe uma promoção da DBI de três meses para quem vem novo cliente, tá? Mas para quem é do Tapa, ganha um mês a mais. Ah, então é isso? Ah, excelente, cara. Então, olha só quem é ouvinte do Tapa, entre em contato com a DBI e diga eu sou ouvinte do Tapa da Mão Invisível e ganho um mês a mais. Além disso, ganha a abertura da firma. Entra lá, entre em contato com eles e toquem com a DBI. Pessoal que está fechando o negócio com a DBI está nos marcando no Instagram lá porque está felizaz com eles. Pessoal é gente boa demais mesmo. Para entrar em contato com a DBI, então, é pelo Instagram, arroba DBI Contabilidade. Entre em contato com eles por lá. É a melhor forma, canal mais rápido. Fora isso, pessoal. Muito obrigado ao pessoal do Fora da Liberdade que fez a aproximação aí com o Vabo. Eu já falei um pouquinho sobre a nossa parceria. E terão outros convidados. Aguardem. Saiu, tem duas coisas novas, duas iniciativas novas. Eu não sei se não é redundante, mas enfim. Duas iniciativas do Tapa que agora entraram, estão rodando. Um é o nosso novo programa, o Papo de Boteco, gravado toda quarta-feira às 20 horas. A gente está vendo ainda se o horário vai se manter esse, mas 20 horas ao vivo no YouTube. Olha, é o que o presidente da Argentina falou hoje, ontem, sei lá. Foi hoje, foi hoje. Bizarro. O que ele falou? Bizarro. Bizarro. Ele falou assim, porque os mexicanos vieram dos... Dos índios. Dos índios, os brasileiros vieram das selvas, e nós viemos da Europa. E nós chegamos de novo. É, nós argentinos viemos da Europa, tá ligado? Sim, eles são. Isso é um bagulho completamente racista, viu? Completamente. Cara, imagina. Mas não tem problema de ser racista, você é de esquerda. É, é esse é o ponto. É, é válido aí. Aí tem justificativa. É válido, é pouco importa, passa pano total, assim. Passa pano maior. Onde a gente discute os acontecimentos da semana. Eu, o Júlio, o Thiago, mais a Adriana, e mais um convidado especial. E estamos montando aí qual vai ser o melhor formato, mas é um programa mais de boas, mais leve, para quem quer acompanhar o manicômio brasileiro. A gente está ali comentando toda semana. E mundial também, né? É mundial. A gente se atreve aí, para o resto do mundo. Então, fica a dica, pessoal. Acompanhe, a gente sempre publica nas nossas redes sociais quando vai ser o episódio, antes o link, mas está ali no nosso YouTube. E a outra coisa, né, Júlio, é a nossa nova loja, a nossa parceria com a Vies, que agora tem as camisetas do Tapa. Então, se você quer demonstrar o seu amor publicamente por aí, pelo Tapa, entre na viésbr.com e garanta a sua camiseta. Tem 5% de desconto na loja se você usar o código Tapa, para qualquer item. E tem as camisetinhas do Tapa ali, tem duas, eu recomendo. Nossa, já está vindo. E logo mais a gente vai gravar na Júlio de Uniforme. Exatamente. De vez em quando, de vez em quando. Mas sim. Tem que lavar, né? Tem que lavar. Então, fica a dica. As camisetas ficaram muito bonitas. Valeu, Vies, por essa parceria. As nossas já estão a caminho. E também são duas camisetas, uma com o slogan do Tapa e outra com esfregar o dicionário na cara dos transeuntes que você está andando na rua. Esfrega um dicionário para explicar para o cara por que que imposto é roubo. Então, essas são as duas primeiras camisetas que nós lançamos por lá. entre em contato no site que o Fugues acabou de falar, viesbr.com e adquira já a sua com o cupom Tapa. Para isso, nossas show notes, links para a Amazon para comprar os livros indicados pelos nossos convidados aqui no podcast. Tudo isso e mais um pouco está no tapadamãoinvisível.com.br, nosso site. Ali tem os show notes episódios, tem canal de Telegram, canal de WhatsApp, tem o seminário Mises, que daí tu pode encontrar ali também, que a gente já vai falar um pouquinho. E também tem a nossa pesquisa, né, Júlio? A gente agora botou uma pesquisa, está online a pesquisa do Tapa. Queremos conhecer melhor você, nosso ouvinte, para desenhar produtos sob medida para você. Exatamente. Contribua. Vai lá, vai lá, entra no site. Na capa do site está o linkzinho da pesquisa. Quem já se cadastrou no e-mail do nosso site, já recebeu no seu e-mail o link da pesquisa, mas quem ainda não recebeu no e-mail, vai lá no site e nos dê a sua opinião. Pode ser cruel, não tem nenhum problema. A gente recebe feedback negativo também. A gente quer melhorar o nosso produto aqui. Nada melhor do que vocês para nos dizer como que nós temos que melhorar. E, além disso, como o Fux falou, o nosso seminário, nós acabamos de gravar todo o nosso seminário, está todo gravado. O link para o seminário está no site também, Seminário Mises, para aprender sobre liberdade, está na melhor que Ludwig von Mises, e entender como esse velhinho via o mundo e como ele descrevia os fenômenos sociais, esses tantos que nos atrapalham e nos ajudam a viver. Perfeito. Sensacional. Pessoal, vamos para o episódio, né, Júlia? Um monte de conteúdo. O Vavo é CEO do Além da Facul, professor da Link School of Business e empreendedor Endeavor. É palestrante, investidor anjo e conselheiro de startups e scale-ups. Scale-ups? Como é que se fala? Scale-ups. Scale-ups, tá, ok. É OPM pela Harvard Business School, mestre em OPM, não sei. Mestre em administração OPM pela Harvard Business School, mestre em administração de empresas pela Copead, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e extensão na IEM Lyon Business School. IEM, não deve ser IEM que se fala em francês, né? Em francês, a letra E fala EEM Lyon. EEM, ok. Na França, graduado em engenharia de produção pela PUC do Rio, foi diretor da Stone Pagamentos e da B2W Digital, foi CEO e cofundador da CIEV Group, vendido para B2W Digital, fundou a Vavo 23 Educação e foi professor do Inspir e da PUC Rio. fez um TEDx com o tema O Poder das People Skills no futuro do trabalho. Escreveu dois livros best-sellers e é host do VabuCast. O Instagram e o site dele estarão nos nossos show notes. E faltou dizer o ponto principal da biografia, que eu sou fã do podcast que você sabe. Olha aí. Pô, muito obrigado, cara. É uma honra saber que alguém que a gente gosta também gosta da gente. Valeu, obrigado, cara. Eu te conheci no Fórum da Liberdade e desde lá, assim, tenho consumido o conteúdo. Mas vamos falar sobre o que é o teu conteúdo no decorrer da nossa entrevista, né? Fux, tu quer começar? Porque eu tenho um monte de coisa para perguntar para o VabuCast. Eu também tenho. Também recomendo o conteúdo no Instagram. Vamos deixar lá no final. Vabu, tu apresenta a fundo aí o que tu quiser, obviamente, do teu canal, que é muito bom. Mas eu queria saber, antes de tu fazer um zilhão dessas coisas, teu currículo aí, tu começou empreendendo, né? Então, conta um pouquinho da tua história, por favor, para nós, para a gente situar os nossos ouvintes aí sobre a tua trajetória. Claro, vamos lá. Então, eu costumo brincar dizendo que eu sou engenheiro por formação, professor por vocação e empreendedor por missão. Então, eu tenho essa missão de empreender nesse país que, claro, tem uma série de desafios, mas eu acabei virando um produto do ecossistema empreendedor lá da PUC do Rio. Então, eu sou carioca, hoje eu estou expatriado aqui em São Paulo, mas comecei no Rio, lá fiz a PUC, e na PUC eu fiz engenharia. E tinha as matérias de física, cálculo, aquelas matérias que eu, particularmente, nunca achei que eram muito divertidas, né? de você ter aula. Só que aí eu peguei de letivo as matérias do empreendedorismo e aí essas matérias de empreendedorismo me plantaram a semente para perceber que existia essa outra possibilidade que, muitas vezes, as faculdades preparam os alunos para serem ótimos executivos ou fazer concurso público. E tudo bem, para quem quiser seguir nesse caminho, mas não são os únicos caminhos possíveis. Então, eu percebi que existia esse caminho do empreendedorismo. Então, a gente criou a nossa empresa na incubadora da PUC. O meu sócio fez informática lá na PUC do Rio também e o trabalho de conclusão de curso dele deu origem à tecnologia da nossa empresa. Aí eu lembrei do meu trabalho de conclusão na engenharia e eu vi que não serviu para nada, né? Mas o dele serviu para alguma coisa e a gente criou a empresa lá na incubadora da PUC. Qual foi a empresa que foi incubada lá? Qual foi essa primeira? Foi o CIV Group. Foi o CIV Group, exato. Então, a gente chamava CIV no primeiro momento, depois a gente fez a aquisição de algumas empresas de fusão e aí passou a se chamar CIV Group e foi essa que nós, depois de algum tempo, passando por esse processo todo de criar do zero, tentar encontrar um problema, encontrar um cliente, aplicar a tecnologia que ele desenvolveu, encontrar um modelo de negócio, receber investimento. Esse fluxo que os empreendedores de startup passam. A CIV era uma empresa de especificação inteligente para e-commerce. Então, esse era o nosso foco, B2B. E a gente vendeu, então, para o nosso principal cliente, que era a B2W, que é a operadora da Americana, Submarino, Shoptime. E a gente tirou o nosso chapéu de startup e botamos o nosso chapéu de executivo de empresa grande, porque a gente ficou lá dois anos para fazer todo o processo de integração da empresa. Quando o nosso contrato terminou, os nossos investidores no CIV Group tinham fundado a Stony, que é uma maquininha de cartão de crédito, fintech. Então, me convidaram para retornar para o grupo. Então, eu passei mais dois anos também e aí saí da startup, fui para a empresa grande e depois da empresa grande fui para a Stony, que era o que a gente chama de Scale Up, que é o passo seguinte da startup, que é aquela unicórnio, aquela empresa que tem um crescimento exponencial. Na época, a gente estava contratando 300 pessoas por mês, abrindo um escritório a cada dois dias, abrindo capital na Bolsa de Nova York, também foi uma experiência bem legal lá na Nasdaq. Então, aquele ritmo alucinante de crescimento, foi uma experiência muito bacana. Só que, em paralelo, eu sempre dei aula. Em paralelo, eu sempre estive em sala de aula na PUC do Rio e depois, quando eu me dei para São Paulo, no INSPER, e eu percebi que a educação e o empreendedorismo eram as duas forças capazes de mudar o mundo. Então, a educação empreendedora acabou aquilo que o Steve Blank, um dos principais autores de empreendedorismo, chama de o chamado empreendedor, eu chamo de coceira mesmo, daquela coceira de você querer empreender, de querer fazer mais, de querer não ficar preso aos limites e poder criar uma solução, gerar impacto. Então, esse é o poder do empreendedorismo. E foi quando nós decidimos, então, voltar a empreender com a Lenda Facul, que é uma escola digital de empreendedorismo, com a Linc, que é a primeira faculdade brasileira para formar empreendedores. E continuo dando aula também, o que é uma grande satisfação, e me realizo como ser humano, quando eu estou na sala de aula. Que trajetória bacana, cara. A gente entrevistou o Tales Gomes aqui também, que também fez um Unicorn, participou de Unicorn, estava... Isso é bacana saber que no Brasil ocorre isso também, porque a gente geralmente escuta notícias de fora, mas no Brasil tem um sistema, tem um ambiente, um ambiente onde isso está ocorrendo, e pessoas estão conseguindo gerar valor, embora todos os problemas que nós temos é possível gerar valor aqui. Dentro do conteúdo que tu publica, não dentro da tua trajetória, mas dentro do conteúdo que tu publica, tem uma chave que eu achei interessantíssima, assim que tu falou, que a nossa geração, ou o mundo que nós estamos, é mais conectado com o futuro do que as gerações anteriores eram conectadas com o passado, elas aprendiam com o passado. E isso foi uma chave que eu nunca tinha dado por conta, que do jeito que tu explicou ficou muito fácil de entender. consegue dar uma explicada para o pessoal assim, por que que nós hoje, essa geração que nós estamos, ou o mundo, talvez seja o mundo todo, não sei, consegue definir melhor, estamos olhando somente para o futuro, estamos olhando para o futuro coisas que é novidade na humanidade? Com certeza, isso é uma reflexão muito interessante, porque quando 70% da mão de obra no planeta estava no campo, lá antes das revoluções industriais acontecerem, o futuro não importava muito, porque era no passado que as pessoas aprendiam as técnicas, o domínio da profissão, o domínio do conhecimento, as histórias que passavam de pai para filho. Sim, sim. Então, aí teve o advento da primeira revolução industrial, quem lembra da época da aula de história, teve lá carvão, máquina a vapor, manufatura, e aí depois teve a segunda revolução industrial com a eletricidade, o petróleo, o aço, e aí com essas duas revoluções industriais, a mão de obra passou a ser alocada na indústria. Então, 70% da mão de obra mundial foi para a indústria. E aí com isso, o passado parou de importar e o que importava era o presente, no sentido de que você tem que entregar o produto, você tem que bater a meta, tem que despachar o produto manufaturado, e aí você tem um paradigma de educação que perdura até hoje, que é aquela da... Você não tem a visão do todo da linha de produção, você tem que fazer muito bem uma coisa só, tem que ser ultra especialista, você tem as matérias, as disciplinas, você tem o tempo que você tem que estudar para depois sair trabalhar, então teve esse fator. Só que hoje em dia... O filme Tempos Modernos do Chaplin, a frente da principagem, é muito bom esse filme. Exatamente. E aí nós tivemos, então, a terceira revolução industrial, que aí já é uma revolução que vem com o computador, com a internet, a mobilidade, o início da era digital. E agora nós estamos vivendo a quarta revolução industrial, que não sei por que ainda continuam chamando de industrial, mas é a quarta revolução da forma como a gente se organiza como sociedade, que é o advento principalmente da inteligência artificial, da robótica, da internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada, drone, carro autônomo, todas essas tendências, hoje 70% da mão de obra já está nos serviços. E aí no serviço, o que importa é a ideia, o que importa é o intangível, porque o passado e o presente ficam obsoletos muito rápidos. Quanto tempo dura um telefone celular, quanto tempo dura um computador hoje, cada vez mais super, quanto tempo duram os relacionamentos hoje. Às vezes as pessoas trabalham dois anos em uma empresa e já estão querendo já mudar no LinkedIn, porque vão achar que ela está acomodada, que eu estou dois anos aqui no lugar, que eu quero me movimentar. Então, o que importa é esse futuro, o que importa é esse intangível, essa ideia, essa nuvem, esse futuro. A grande questão é que o futuro sempre foi assustador. Então, toda vez que você fala de futuro, você fala de incerteza, você fala de volatilidade, fala de mudança, aí vem pandemia no meio. Então, isso tudo é um grande paradigma que a gente vive hoje, mas que eu acredito que demonstra bastante a forma como a nossa geração lida com o trabalho, com o lazer, com o aprendizado e com os diversos elementos da nossa vida. Para aquelas pessoas que querem investir em startups, caso você queira ficar no Brasil ou acredita que tem uma startup valendo a pena nesse país, e tem várias, tem a CapTable, nossa patrocinadora, há muito tempo. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse, e eles têm sempre várias ofertas lá. Para procurar a CapTable, é tapa da mão invisível com o r barra cap. Entra lá, tem os links diretamente para a CapTable, e também se você tem interesse de conhecer startups, ou até se você tem uma startup, tem uma ideia e quer lançar a sua startup, entre em contato com a CapTable também. Fala que ouviu pelo tapa e procure eles lá, tabranuizil.com.br barra cap. É isso aí. Falou um... sobre os produtos que duram poucos, né? Existe uma... existe uma teoria, assim, que era meio esquerdista, sei lá, não sei de onde que surgiu isso, sobre a obsolescência programada. Um assunto, acho que nem estava na nossa pauta aqui, mas como tu falou disso, me veio isso na cabeça na hora, assim. Tu acredita, tu que já esteve dentro de grandes empresas, grandes projetos, eu também já estive, tenho a minha percepção, mas eu quero ver a tua percepção antes, assim. Tu acredita que as empresas fazem isso? Fazem produtos para durar pouco? Aquela teoria da obsolescência programada? Tu sabe do que eu estou falando? Sim, claro. Claro. Tu acredita que as empresas fazem isso? Porque o conceito de durar é que é importante a gente ver, porque durante muito tempo, durar, a gente fala muito do hardware. Ah, antigamente, você pega aquelas geladeiras antigas de alavanca, você pega a máquina de escrever Olivete, você pega aqueles elevadores com porta pantográfica, são produtos hardware, produtos físicos, com uma durabilidade gigante que até hoje funciona. É que ninguém usa mais geladeira de alavanca e tem no centro de São Paulo, centro de Porto Alegre, deve ter, centro do Rio, BH, vai encontrar aquelas portas pantográficas dos elevadores funcionando bem ainda. aí você vê para um outro tipo de material que é o plástico, a durabilidade realmente é menor. Só que quando a gente fala de software, a grande questão é que a obsolescência ela é programada não porque eu tenho maquiavélicos ali pensando que eu vou querer prejudicar o cliente para ele comprar mais. Não vejo por esse lado, eu vejo como a própria tecnologia evolui tão rápido, a própria lei de Moore, que é aquela que fala que você vai dobrando a capacidade dos processadores. Temos um episódio sobre isso. A computação quântica cada vez mais vai também trazer a computação para um próximo panorama na computação até hoje que a gente usa. Esse call que a gente está fazendo aqui, o computador que você está usando, o que eu estou usando, é computação binária, é 1 ou 0. Na computação quântica é 1, é 0, mas pode ser 1 ou 0. Então é confusão. Isso vai naturalmente gerando essa obsolescência programada porque as tecnologias vão evoluindo num ritmo tamanho que tem uma frase do Bill Gates que eu gosto muito, aliás, não sei nem se foi ele que disse, porque o Einstein, o Bill Gates e a Clarice Lispector a gente já não tem mais como saber quem é que falou a mesma frase ou não. E no Rio Grande do Sul o Luiz Fernando Veríssimo também. Muito bom, muito bom. Então você tem o seguinte, as pessoas superestimam o que vai acontecer em dois anos e subestimam o que vai acontecer em dez anos. Porque em dois anos eu consigo ainda ter um pouquinho de visibilidade, uma evolução incremental do que está fazendo. Mas daqui a dez anos em que você vai ter computação quântica, por exemplo, resolvendo o problema da água no planeta porque a energia solar vai ser um custo centavo, um tratamento genético que vai custar centavos e por aí vai, a conclusão é que, na minha visão, existe sim a obsolescência programada, mas muito mais devido à questão da evolução tecnológica, da ciência, de toda essa modernidade que as plataformas e os ecossistemas conseguem serem construídos em cima do que os outros foram desenvolver. E o próprio cliente não precifica mais durabilidade. Então não tem por que as empresas produzirem algo durável se o cliente não está precificando isso. Se o próprio cliente está demandando por algo que ele sabe que ele vai botar fora daqui a quatro anos, por que eu vou fazer algo que dura cinco? Não há lógica se o mercado está demandando por coisas que duram pouco. tipo roupa, né? Roupa pouco importa se dura cinco anos, mas roupa tem que durar uma estação, né? É bizarro isso. E as empresas estão atendendo demanda, né? Eu acho que é mais, mesmo que o empresário seja malvadão, capitalismo, livre mercado, não é isso. Não é o sistema... O que impede as pessoas de abusarem uma das outras é a concorrência. Então se tem um cara que está produzindo um bem que vai ficar defasado muito rápido e vai se tornar um custo enorme para o cliente, surge uma demanda de mercado para outra pessoa fornecer um produto que dure mais, né? Mas muito boa esse ponto, esse assunto. Eu acho que sempre a gente é muito interessante. Mas eu queria voltar, Vabo, para dentro da tua trajetória empreendedora ali, porque tu comentou por cima, mas o que tu fez, o teu envolvimento nessa empresa foi uma coisa realmente muito diferenciada. Então eu queria que tu desse uma avaliação. Quando é que começou a empresa? Que ano foi? E como é que foi a relação com o ambiente político brasileiro, que no Brasil está em crise, sei lá, há 15 anos? Então como é que foi tu fazer tudo isso em meio a um país passando por um turbilhão político? Há 15 anos tu começou a se preocupar com crises. Já estava em crise? Não, não, mas isso é importante. Eu concordo que o Brasil nunca evoluiu, quer dizer, nunca se desenvolveu. Mas a gente está com um crescimento estagnado há 15 anos, e antes estava crescendo minimamente, depois do plano real especificamente. Vai lá. É, no meu cálculo o Brasil está em crise tem aproximadamente 500 anos. Essa é a crise para mim no Brasil. Não me conheço como ser humano e nem como estudioso de história da época da escola e tudo mais. O Brasil vive de... Na realidade, a crise é o padrão. E aí tem pequenos momentos de voo de galinha, tem pequenos momentos de melhoria, porque tem uma política pública assim, assado, um momento global que ajuda também. Mas eu sou super otimista. Eu acredito que mesmo assim, aí que está a coisa bacana do Brasil, porque... Quantos vabos existem no Vale do Silício? 10 mil vabos lá. Talvez aqui tenha um meio vabo aqui no Brasil. Ou seja, a gente tem... Exatamente pelo fato de ter muito problema, que é a base do processo empreendedor. O problema, a dor, o desafio. E aí isso se transforma numa oportunidade. Então, eu comecei a empreender, foi junto com o meu sócio lá no... Meados de 2010. Tinha cabelo na época que eu comecei. Mentira, não tinha nada. Já tinha... Já estava sem cabelo. Foi drástico, empresorismo. Então, foi lá para 2010 e era realmente aquela... Se você for pensar de crise em crise que veio acontecendo, a conclusão que a gente chega é que não dá para ficar lendo muito jornal. quando você está pensando em focar na empresa. Eu sou a favor de ler jornal no sentido de que não só o empreendedor, assim como qualquer cidadão, tenha que ter a autorresponsabilidade de perceber que o problema da educação brasileira não é do Ministério da Educação, não é do PT, do Bolsonaro, de quem quer que seja. O problema é de cada um. Porque se eu ficar terceirizando a responsabilidade, a coisa não vai acontecer nunca. Eu tenho que tentar me dar a minha contribuição de alguma forma. Seja votando corretamente, seja apoiando as pessoas que estão dispostas me informando para poder ter opinião embasada em dado e não em fake news e por aí vai. Então, para empreender, e aliás, só um parêntese também, na minha definição de empreendedorismo, é o que eu trabalho com meus alunos, nosso conteúdo e tudo mais, não é apenas a pessoa que abre uma empresa, o empresário. Sem dúvida, a pessoa que abre uma empresa é um exemplo de empreendedor, mas não é o único. Então, eu acredito que o empreendedorismo, acima de tudo, é uma atitude. Então, você pode ter um empreendedor numa grande empresa. você pode ter um empreendedor ou empreendedora no governo. Aliás, seria até ótimo que tivéssemos mais pessoas com atitude empreendedora no governo, na gestão pública, na ONG, na sua própria vida, em última análise. Então, o empreendedorismo como um sentido de transformar a realidade, de não aceitar o status quo, de querer gerar impacto, de não se acomodar. Então, tem funcionário público que é acomodado, tem funcionário público que carrega o piano. Esse funcionário público que carrega o piano, que faz a coisa acontecer, poderia ser chamado de um empreendedor público. Mas, voltando no parêntese, então, 2010 foi o ano que eu tinha voltado do mestrado da França e aí gerou aquela inquietação, porque eu fui trabalhar numa empresa, meus pais são empreendedores também, então, acabei sendo impactado muito pelas aulas, pela empresa júnior da PUC, pela incubadora e pelos meus pais, só que eu decidi que eu não queria seguir o caminho com eles. Eu decidi que eu queria ter a minha própria trajetória. Eles, que eram a empresa do zero, eu também queria passar por essa experiência, eu era super jovem, não tinha nada a perder, então, a hora de apostar era aquela, mas também, depois, você pode ter, mas, você vai ficando mais velho, você tem filho, você tem conta para pagar, então, isso fica um pouco mais difícil, mas também tem empreendedores que começaram a empreender com 50, 60 anos e tudo bem. Então, não tem muito esse negócio de certo ou errado, o que tem é o seu contexto, faz sentido? Beleza. Então, eu corri atrás disso e aí voltei do mestrado, fui trabalhar numa empresa e lá nessa empresa tinha uma configura do chefe, e aí o chefe, que não é o líder, porque o líder é aquela pessoa que te apoia, que te empurra, que te impulsiona, e o chefe é aquele que te trava e eu querendo, eu não estava querendo acelerar, eu estava querendo voar e ele me travando, ele me travando, eu falei, como é que eu busco uma oportunidade para eu não ter teto, eu quero poder mandar brasa, arrebentar? E aí eu me conectei com o professor da PUC que marcou um almoço comigo e ele levou nesse almoço sem falar, sem combinar, um dos empreendedores que estavam lá na incubadora e aí foi um choque de dois mundos, porque nessa época eu trabalhava de terno e gravata e ele trabalhava de bermuda e chinelo, então foi assim, caraca, eu lá do mercado corporativo e ele da tecnologia, na época era isso aqui do Google, aquela história lá do Google da flexibilidade de trabalho, isso há 10 anos, mas foi um amor à primeira vista, e efetivamente foi muito legal conhecer o Salvini, porque ele, em primeiro lugar, é uma coisa que a gente sempre fala, uma dica importante, você encontrar pessoas que sejam iguais, porém diferentes de você, iguais nos seus princípios, nos seus valores, na sua visão de mundo, visão de longo prazo, mas diferentes em habilidades, então ele é uma pessoa da tecnologia ou era de negócio? Ele era uma pessoa mais introvertida ou era um pouco mais extrovertida? Ele era mais people ou era mais números? E o curioso foi que com o tempo isso se inverteu, eu passei a ser mais people, ele passou a olhar mais o número, eu passei a conhecer um pouquinho de tecnologia para poder dialogar e ele passou também a conhecer um pouquinho mais de vendas para poder falar com o cliente, então a gente foi um ajudando o outro nesse processo, então aí rolou esse match e aí ele estava construindo uma startup, era ele mais cinco estagiários e ele estava precisando de alguém para desenvolver, todos de tecnologia, precisando desenvolver o lado de negócio para trazer cliente, aí eu perguntei para ele, você gostaria de um sócio ou de um vendedor? Aí ele falou, deu uma engasgada assim, é sócio. Então tá bom. Ah, legal. Então eu quero ir. Bom, muito bom. Que espetáculo. E temos mais um patrocinador, né, Júlio? Um novo patrocinador, o Tapa tá bombando. Vai lá. Exatamente, Fux. É o Cunha Mantovani Advogados, o CMA, escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais, startups em todo o Brasil, fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento em startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Os caras estão plugados com o futuro totalmente. Quem está precisando de advogado, entre em contato pelo tapadomainvisivo.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Entre lá, tem um link diretamente para eles e fique sabendo como entrar em contato. E essa empresa, ficou quantos anos tu trabalhou com eles e vocês tiveram esse negócio juntos? Então a gente começou lá, ele começou do zero na incubadora e eu comecei com ele do 0,1, né? Então isso também é outro mito que tem muito. Não, porque eu tenho que começar do zero, eu tenho que ser o fundador, aí vem o ego dizendo, né? Eu, ele... Fizemos praticamente tudo juntos, a diferença de alguns meses lá no início, mas quem criou do zero foi ele, depois eu entrei e um pouco depois e fizemos juntos. Isso foi em meados de 2010 e aí foi, fomos passando por todas aquelas etapas que eu comentei rapidamente no início, né? De que a startup passa e vendemos a empresa no meio de 2015. 2015, muito bem. Aproximadamente cinco anos de empresa. Está no auge da crise, hein? Exato, então. Ainda teve lá no meio da Dilma aquela confusão toda e aí sua pergunta dos fatores macroeconômicos, sem dúvida afeta, sem dúvida afeta. Você está num país que tem legislação trabalhista antiquada, você tem pouco acesso a capital, pouca educação empreendedora, poucos profissionais qualificados, você tem uma legislação tributária que é um absurdo que você gasta um dinheirão para conseguir gerar um imposto. Então, você tem uma complexidade para você empreender e que... E aí você tem uma corte também, né? Que são aquelas... aquelas pessoas que orbitam em torno do governo que não é mais a corte de Dom João VI, mas é a nova corte que tem lá os privilégios. Então, para mim, é uma falácia esse negócio do empresário e do trabalhador. Não, empresário e trabalhador estão juntos contra a corte. Mas tem um empresário também que não paga o imposto, tem um empresário também que não... Que joga sujo. Que joga sujo. E tem o trabalhador também que não trabalha direito. Mas, para mim, é a minoria. A maioria são todos trabalhadores. Uns que tomaram um pouquinho mais de risco e começaram a empresa ou outros que tomaram um pouco menos de risco. Estão todos, a maioria, tentando lutar para conseguir sobreviver a um sistema que é complexo, difícil, porém, como eu disse, sou extremamente otimista porque aqui no Brasil é onde a gente tem a oportunidade de tentar melhorar essa realidade. Salim Matargo, a gente falou com ele e ele disse isso. Porque o cara é bilionário, pode ir embora do Brasil a qualquer momento. Podia ir para a Suíça, ele falou. Mas na Suíça já está tudo feito. Aqui que tem tudo para fazer. Foi uma ótima definição que ele deu e gravou bastante na minha mente. Mas tem uma parte da tua tese que fala sobre inovações e os grupos que são contra as inovações. Isso não é Brasil, isso é o mundo todo. Sempre tem aquela... É uma corda onde ficam os caras querendo inovar, tu está dentro desse mundo da inovação e os outros que ficam puxando a corda. Não, não, vai perder emprego, vai... As máquinas vão os dominar e tudo mais. Esse medo que é um medo que é humano, eu acho, porque tem literatura falando disso desde quando começou a surgir máquina. Todo mundo sempre teve medo da máquina, lá no início. Mas, e aí, qual é que é? Explica para nós aí. A gente vai perder o emprego, a gente vai... As máquinas vão tomar conta, vão entrar aqui na minha casa e continuar o meu emprego na minha casa. O que vai acontecer? Nós vivemos uma geração de transição, assim como várias outras gerações de transição na história da humanidade viveram com a adventa da nova tecnologia. É curioso ver, por exemplo, uma geração de transição anterior à nossa, que foi lá no final do século XIX, que veio a tecnologia do carro para substituir a tecnologia do cavalo, da charrete. E aí, o sindicato dos protetores lá da charrete ficaram dizendo que tecnologia horrorosa, a gente vai perder todos os empregos. E aí, para mim, isso é normal, é da reação do ser humano, aquele negócio de que todo mundo gosta de mudança, eu só não quero ser mudado, mas se eu estiver mudando, beleza, se for positivo, não, mas isso vai me tirar da zona de conforto, ferrou. E aí, a análise é a seguinte, os profissionais que trabalhavam com ferradura de cavalo, eles não migraram para se tornar profissionais de borracharia. Assim como os acendedores de lamparina, eles não migraram para trabalhar na companhia elétrica. Então, esse, para mim, que é o grande desafio de você conseguir pegar uma geração de pessoas que já estão com mais de 25 anos de idade, que, de acordo com as pesquisas, mostra que é quando a gente já está com um pouquinho mais de dificuldade de fazer um shift, na média, claro, você tem jovens de 60 anos e idosos de 18 anos. Isso existe. Mas, na média, se existe uma coisa nova do mundo que foi uma inovação do mundo até 25 anos de idade, você se entusiasma e você arruma uma profissão naquilo. Acima de 25 anos começa a ficar um pouco mais complexo nessa transição. E ainda mais com o gap educacional, que nós temos aí 90% das pessoas que se formam no ensino médio que não conseguem, no Brasil, fazer a operação básica de mais, menos vezes de multiplicação, vezes e dividir. Interpretar um texto, impossível. Interpretar o texto é 30%. Não consegue ler e interpretar o texto dos que se formam, sendo que 50% já foram para a evasão. Então, você vê a tragédia social. Imagina um hospital público ou hospital privado, que seja qualquer hospital, que metade das pessoas que entram morrem. Ninguém vai querer ir nesse hospital, mas essa é a realidade da educação brasileira e ninguém debate isso de forma, com prioridade urgente, número um. Fala só de, vamos reformar a escola, vamos criar, mas beleza, agora está na hora de melhorar o ensino, mas essa é uma outra pauta. Então, sobre a questão dos robôs que estão chegando, como a gente vive uma geração de transição e tem muita incerteza, o que eu posso te dizer é que, sem dúvida, os robôs vão trazer desafios, mas na minha visão hoje, e não é só a minha visão, são as pesquisas que mostram isso, eu tento sempre fazer um paralelo com números, com dados de pesquisa, mais o que a gente vive na realidade. As pesquisas mostram que o maior assassino de empregos hoje não é a inteligência artificial, mas sim a inteligência emocional, a falta de inteligência emocional. As pessoas hoje são contratadas porque tem um currículo bonito, porque tem uma formação bacana, porque fizeram projetos na área, mas quando são demitidas não é por isso, são demitidas porque não tem atitude, não sabe trabalhar em equipe, não sabe se comunicar, não sabe falar em público, não tiveram comprometimento com a vaga e assim sucessivamente. Ou seja, as pessoas são contratadas pelas hard skills e são demitidas pelas people skills. E essa transição de um ensino que não ensina people skills, que não permite esse aprendizado, que na minha visão é o maior desafio, porque os robôs vão automatizar as hard skills. Então o que vai sobrar para a gente? As people skills. Interessante isso. Explica para a nossa audiência o que são exatamente as hard skills e as people skills. as definições para a gente seguir o papo. Legal. Então as hard skills, que na tradução em português seriam as habilidades técnicas. Então, por exemplo, você estudou na escola matemática, física, química, são hard skills. Quem fez administração, estudou finanças, marketing, estratégia, são hard skills, habilidades técnicas. E tem as people skills, que são, a tradução em português, fica habilidades comportamentais e socioemocionais. O mercado conhece muito como soft skills também. em contraponto ao hard. Hard, soft. Duro, mole. Só que qual que é o problema desse termo? Por isso que a gente prefere people skills. Porque hard é duro, difícil. Enquanto que soft é mole, macio, suave. Hard tem a ver com a razão. Soft tem a ver com a emoção. Então o que eles estão dizendo é que a emoção é suave. Agora eu te pergunto, é suave você saber lidar com o medo, com as suas emoções, com a sua frustração, com a sua ansiedade, com a sua tensão, não é suave. Então quando a gente fala soft skills, a gente está menosprezando, subestimando as emoções e dando maior importância à razão. E a razão é que vai ser substituída pelos robôs. Então o hard vai virar soft e o soft virou hard. Então por isso que eu prefiro people skills, habilidades humanas, que jamais serão substituídas pelos robôs. O pediatra do meu filho, uma vez a gente falou para ele, ah, porque ele está chorando por coisas que a gente não sabia por quê. Piazinho de um ano, não tem como saber. Ele começava a chorar do nada. Daí o pediatra respondeu, ele está lidando com os sentimentos dele. A gente que é adulto, a gente não consegue lidar quem imagina uma criança. Depois que ele me explicou isso, tudo fez sentido. Ele está lidando com os sentimentos dele. Frustrações, essas coisas, que é difícil de lidar. A gente não consegue lidar. Total. Porque a gente não foi ensinado isso. Desde cedo. Aliás, um parêntese também, quem são os três P's que nos ensinam? Os três principais fatores, instituições que nos ensinam. Primeiro P, pais, pai e mãe. Segundo P, professores, escola. Terceiro P, patrão, que é a empresa. Então, a família, as escolas barra faculdade e as empresas são os nossos educadores. E mais P também. Tem o P do padre, tem o P do pastor, tem o P do presidente, do prefeito, que é o governo e a igreja. Mas é 95% são esses três P's iniciais. Infelizmente, nem todos tivemos a oportunidade de ter uma família, uma escola, uma empresa que nos ensinou inteligência emocional, autoconhecimento, adaptabilidade e assim sucessivamente. Muito bom. Muito bom. Essa da automação e dos robôs é... Primeiro que sempre que eu vejo isso, eu penso assim, mas realmente, isso já aconteceu várias vezes, né? Desde os movimentos ludísticos, tal, já aconteceu no passado, a evolução tecnológica, ela não para nunca, desde que ela foi descoberta. Só que é engraçado porque muitas vezes são justamente as regulações e a, por exemplo, uma legislação trabalhista mais pesada vai fazer que tu crie um incentivo para o cara botar uma máquina para atender no McDonald's e não mais um atendente. Então, tipo, o fato de tu regular mais, tu torna mais o maior incentivo para o cara automatizar e fazer essa transição ser mais rápida. Porque a questão da transição, se ela for mais gradual, dá tempo para esse desemprego não virar uma coisa estrutural. A pessoa justamente ter um período de transição para uma nova carreira, um novo trabalho e tal. Quanto mais rápido, mais difícil fica, né? Enfim, mas essa das people skills, na tua carreira, tu acredita que essa, qual foi o maior diferencial de habilidades que tu tem para tu ter todo esse desempenho que tu teve aí na tua carreira? Eu cheguei à conclusão de que, inclusive por isso que hoje eu dedico minha vida a, primeiro, eu aprender mais para poder ensinar e na minha paradigma de como professor, eu não acredito que eu consigo ensinar nada para ninguém. Eu, no máximo, consigo fazer a pessoa pensar e aí ela aprende. Então, parece jogo de palavras, mas isso faz toda a diferença. Nosso ensino é muito centrado no professor. O professor chega lá, ensina, passa e vamos embora. Eu não acredito nisso, eu acredito no aprendizado centrado no aluno. Então, a gente traz provocação, traz curadoria, gera um debate, gera reflexão e a pessoa decide e gera o aprendizado a partir dali. O protagonismo é sempre do aluno. Então, depois de algum tempo, tanto empreendendo, quanto dando aula, quanto liderando equipes, eu percebi que o tema de empreendedorismo, que antigamente era mato alto, hoje em dia, a gente falou aqui no início, está cheio de unicórnio, o Brasil está se desenvolvendo, está longe ainda de ser um Estados Unidos, um Israel, países mais envolvidos, mas estamos no caminho, estamos queimando algumas etapas e estamos evoluindo. Liderança, quantos livros de liderança tem? Quantas coisas sobre gestão de pessoas tem? Ótimo. Mas o que eu senti que está faltando hoje é um debate sobre esse tema das people skills. Empreendedorismo e liderança não deixam de ser macro people skills, mas podem entrar no detalhe mesmo. E quando eu olho para trás, eu acredito que isso que fez a diferença na minha carreira como empreendedor, como líder e como professor. Porque desde minhas primeiras aulas na PUC do Rio, minha aula não estava só focada, era uma aula de hard skills, planejamento de negócios, como criar empresas no Brasil. Só que tinha oratória junto, tinha uma parte de autoconhecimento, de reflexão para a pessoa decidir está no meu timing de empreender, não está, como é que eu me conheço para saber qual é o meu propósito. Então, tudo isso que é uma palavra que hoje está até desgastada, todo mundo fala, mas há 10 anos não se falava tanto assim. E quando eu olho para os meus times também, na CIV, na B2W, na Stone, hoje, eu vejo que isso é o que vai fazer realmente, as pesquisas estão corretas. Hoje, essa pesquisa que eu falei que as pessoas são contratadas pelas hard skills e demitidas pelas soft skills ou people skills, 91% das vezes acontece isso no Brasil, é um dado da Michael Page, que é a maior empresa de RH do mundo. Então, esse foi o diferencial. O que eu acredito? É que eu preciso ainda me desenvolver em uma série dessas people skills, algumas eu estou um pouco mais avançado, outras eu estou um pouco menos, eu vou ser o melhor do mundo, aliás, nós podemos ser o melhor do mundo em todas elas? Não, o melhor do mundo não dá para ser em tudo, mas dá para você subir um, dois, três degraus. Então, por exemplo, oratória é uma people skill que eu já fiz um monte de cursos, já tive a oportunidade de falar em público várias vezes, montei um curso que eu dou como professor, legal, mas qual que é o contraponto da oratória? É a escutatória, porque todo mundo quer, o Rubem Alves falava aí, todo mundo quer falar em público, fazer curso de oratória, ninguém quer fazer curso de como aprender a ouvir melhor, ouvir o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua mulher, ouvir seu cliente, ouvir seu aluno, ouvir quem são as pessoas que interagem com você, como é que você desenvolve empatia, como é que você desenvolve comunicação não violenta, esse inclusive eu considero que é uma das coisas que eu mais preciso melhorar, e aí eu virei uma autopersona, porque aí eu vou lá, estudo, aprendo, tento aplicar e aproveito e monto uma aula para ver se eu aprendo isso ensinando os demais e tudo mais, então olhando para trás da minha trajetória, eu vi que as people skills foram um grande diferencial e por isso que eu, como é um tema que muitas vezes não é hard, então logo não tem um indicador, ah, beleza, então está aqui um mais um igual a dois, se não é dois, então não tem métrica, tem uma ou outra assim, mas não é um estudo tão profundo de métricas, e por outro lado você tem aqueles coaches, nada contra a profissão de coach, mas tem aqueles coaches meio fumaça, vamos lá, vamos desenvolver você então, olha no espelho, aponta o dedo e fala, você é capaz, e você agora dá um sorriso e vamos embora, nada contra também, pelo amor de Deus, mas eu não me identifico muito com essa abordagem, eu quero trazer métrica, eu quero trazer estudo de ciência, para um tema que é um tema não preto no branco, é um tema bem cinzento, então com isso, é o que eu tenho me dedicado, tem muito pouco referência, muito pouco conteúdo, eu acredito que aí, que a gente conseguir desenvolver jovens, crianças, adolescentes, adultos, nessa linha, nós teremos empreendedores melhores, ou seja, cidadãos melhores. esse papo do coach, eu até nem sei se a gente já tratou aqui no nosso podcast, que é uma febre que tem nos últimos cinco anos, ou talvez menos, que apareceu no Brasil em tudo que é canto, tem um monte de charlatão, como toda profissão, mas aparentemente tem bastante, tem uma proporção bem grande, mas tem muita gente boa ali no meio, mas uma coisa que... Eu fiz coach com um cara que fez espetacular. Eu fiz também, eu fiz também, mas o negócio é o seguinte, eu acho bom esse movimento do coach, eu não sei se está sendo trabalhado da forma correta, mas que no Brasil existe muito, pelo menos assim, da minha vivência, está colocando sua mente sobre a minha perspectiva, amostra um, então não dá para dizer que é o todo, mas existe muito essa coisa da inveja, de tu, ah, eu não vou me mostrar que eu tenho sucesso porque é feio, sabe, essas coisas, o coach meio que quebrou isso, entendeu? Não, tu pode, tu pode ter sucesso, sabe, os caras, pelo menos, esfregaram a cara de todo mundo, cara, tu pode ter sucesso, velho, não é feio tu ter sucesso, pelo menos, embora tenha muito charlatão no meio, esse papo do coach se trabalhar de uma forma correta, ele é muito bom, assim, para a cultura do país como um todo, assim, as pessoas podem ter sucesso, pode ter um sucesso individual, pode ser muito bom em fazer bolo, ou sei lá, qualquer coisa, qualquer coisa, tu pode ser o top disso e tu te gabar disso, te vender sendo o cara top, entendeu? Porque no Brasil tinha muito esse negocinho, né? Ah, não, o cara é milionário, eu tenho uma casinha na praia, sabe, tu tinha que falar isso. A cultura brasileira é essa, é, sabe? Tá tudo bem, tá tudo indo, né? O cara tá ótimo, ele não pode dizer que ele tá indo bem porque aquilo ali vai ser uma falta de humildade, eu acho que vem um pouco da nossa tradição religiosa, exato, que traz um pouco essa coisa da ponte, dinheiro e tudo mais, enquanto que em outros tipos de religiões do norte, pelo contrário, a prosperidade, ela é decorrente, você não pode, pra mim o dinheiro, ele é uma consequência, ele não é uma causa, então se você botou, a causa é o dinheiro, só faço tudo pelo dinheiro, aí eu não acho tão correto. Agora você fez as coisas corretamente, você seguiu o passo a passo, você não prejudicou ninguém eticamente e ganhou o seu dinheiro, independente das, é uma consequência, olha que coisa maravilhosa. Exato. E é, agora esse é o papel de ajudar os demais, pra que eles também possam ter condições disso, então é um pouco da minha visão. Mas a minha pergunta era, eu fiz uma introdução sobre os coaches, a minha pergunta era outra, tem como, ou assim, tem como, eu acho que tu vai dizer que sim, mas qual o método pra se ensinar soft skills, people skills? Qual é a forma, como é que tu consegue fazer isso? E tu explicar pro pessoal que tá nos ouvindo, e pra mim também, que eu quero entender, como é que eu passo isso, como é que eu aprendo, como é que eu passo pros outros? Boa. Deixa eu só complementar a pergunta, porque a gente já mata a pergunta de patrão também, que é o do Hermes Stanislau. Como as escolas poderiam proporcionar experiências que desenvolvessem tais habilidades empreendedoras? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Perfeito. Estou convencido de que precisamos dar o mesmo peso de importância das people skills e das hard skills. Não me entendam mal, não estou dizendo que hard skill não é importante, matemática, física, química, finanças, marketing, estratégia, é importante, mas não é 99% hard skill e 1% people skills. Não, é 50-50. Tem que conseguir equilibrar isso. Pra isso, tem que diminuir o peso técnico, a profundidade técnica, todos aqui estudamos a fórmula de Bhaskara, mas hoje, por exemplo, não sei vocês, mas hoje foi mais um dia que eu não usei a fórmula de Bhaskara. minha vida, nem a reprodução dos fungos, nem a química orgânica do butano e do buteno, que eu já não sei mais a diferença do butano e do buteno, mas todos nós tivemos que fazer uma prova sobre isso, que a gente entregou a prova ao caminhar para sair da sala, já esquecemos tudo do que a gente está badando de escrever na prova. Essa profundidade técnica, deixa pra quem for fazer biologia, química, quem for fazer medicina, aí estuda lá na frente e abre espaço para essas habilidades técnicas, habilidades comportamentais da escola. E como faz para desenvolver? Em primeiro lugar, uma pesquisadora chamada Carol Dweck, ela traz pra gente um conceito fundamental na aprendizagem de people skills, chama-se mentalidade de crescimento. Então, ela fez um estudo e separou as pessoas em dois grupos, aquelas pessoas que têm mentalidade de crescimento e aquelas pessoas que têm mentalidade fixa. E o que é a característica de quem tem mentalidade de crescimento? Depois tem o livro dela chamado Mindset, que é muito bom. Tem o TED dela também, que é muito bom. Quem quiser depois... Botar nos show notes. Boa. Então, o que ela fala? Ela fala o seguinte, se você acredita que pra você crescer na vida, evoluir, progredir, ter sucesso, ser feliz, só depende de você e de mais ninguém, você tem mentalidade de crescimento. Agora, se você delega essa sua capacidade de progredir, de ter sucesso para terceiros, você delegou pra terceiros, e aí, de novo, quem são os terceiros? Seus pais, seus professores, seu marido, sua mulher, seu filho, sua empresa, o governo, Deus, o acaso, a natureza, sorte, azar, você delegou pra alguém. Ser feliz, ter sucesso. Nesse caso, você tem mentalidade fixa. É óbvio que essas pessoas todas aqui que eu falei, incluindo Deus, a natureza, a energia, o seu chefe, o patrão, o presidente, que seja, eles podem e devem te ajudar, mas a responsabilidade final é de cada um. Então, quem acredita nisso tem mentalidade fixa e pela pesquisa dela tem mais sucesso e é mais feliz no longo prazo. Então, pra desenvolver, eu gosto muito do método andragógico, que é a aprendizagem de adultos, então, pedagogia é a aprendizagem de crianças, andragogia é de adultos. Falando de adultos, como desenvolve People's Skills em jovens e adultos? 10, 20, 70, uma fórmula bem simples de você conseguir encaixar esses aprendizados. 10, 20, 70. 10%, vamos pegar o exemplo de oratória ou negociação, tanto faz, são duas habilidades comportamentais e People's Skills. Então, você quer melhorar a sua capacidade de falar em público, 10% você vai fazer um curso, ou você vai ler um livro, ou você vai ver um podcast, ou você vai ver um filme, uma série sobre o tema de oratória. Só que aí a pessoa compra o curso e acha que está resolvido, comprei o curso, já vou saber falar em público. Não, isso é 10% só. 20%. Tem um certificado, tem um certificado. Tem um diploma na parede aqui e tal. Não, não é. 20% é o aprendizado que você vai ter com alguém que já faz bem aquilo que você quer aprender. Então, você vai ter, você quer aprender negociação? Senta na mesa e vê alguém negociando. Você quer aprender a falar em público? Pega uma pessoa que você acha que fala bem em público, um grande orador público ou da sua família, pessoa conhecida, ou um dos grandes oradores da história, tem um monte de vídeos, Steve Jobs, um dos maiores oradores da história. repara ele falando em público. Veja as técnicas que ele está usando. Você já acabou de fazer o curso e leu o livro. Inclusive, aproveitando e fazendo a propaganda, vem aí, nas próximas semanas, o meu livro. Falar em público é para você. Vai fazendo a propaganda aí. Quem está ouvindo o podcast daqui a muito tempo vai estar na show notes, pessoal. A gente vai botar na show notes do nosso podcast. Bom, então fez meu curso, leu meu livro, beleza. Agora vê alguém falando em público. Faz uma mentoria, faz um coach, que seja. aprende com a outra pessoa, observa a outra pessoa. E 70% é fazendo. Não tem como fugir. Você quer aprender a natação? Pode ler o livro de natação, pode ver o Michael Phelps nadando. Sabe tudo. Tirou 10 na prova de natação. Agora entra na piscina aqui que eu quero ver você nadando. Quero ver você negociando, quero ver você falando em público. Então, 10, 20, 70. 10 é o conhecimento já disponível, 20% é a sua interação com a outra pessoa e 70% é você colocando em prática. mas uma prática direcionada, uma prática com meta, uma prática que alguém te orienta, uma prática em que você consegue receber feedback para que você possa ver essa evolução. Então, pega qualquer people skill, aplica nesse 10, 20, 70 que você vai ver como é que você consegue evoluir. Muito legal isso. Mas daí eu fico pensando numa educação formal, enfim, seja na faculdade ou seja no colégio, como é que a pessoa vai aplicar? Porque eu fico pensando, tipo, eu realmente, eu estudo um monte de coisa e esqueço depois. E é porque eu não estou pondo em prática, mas como é que você vai botar uma faculdade onde o cara fica quatro anos ali aprendendo teoria e não aplica nada? Como é que ele vai sair lembrando daquilo? Como é que você revoluciona isso? Isso já está acontecendo, exatamente pelo fato de que a faculdade não serve mais para ensinar apenas teoria. Inclusive, nas nossas aulas, seja na nossa escola de educação executiva e pós-graduação, seja na nossa faculdade mesmo, graduação, é proibida aula expositiva teórica conceitual. Aquela aula mais conhecida como aula chata que o professor fala e o aluno escuta. Isso é proibido, não pode mais ter aula dessa forma. Dá um minuto e meio, se eu começar a falar uma coisa teórica aqui, um minuto e meio eu já tenho três alunos dormindo, outros três conversando, outros três no WhatsApp, outros três vendo Netflix, Instagram, ou seja, não dá mais. A sala de aula tem que ser uma simulação da vida real. Então, para isso, nós temos que parar de transmitir conteúdo unilateralmente e temos que usar a sala de aula para ser um local de aplicação do conteúdo. Então, esse é o paradigma educacional, a transformação digital do papel do educador e da sala de aula que ela precisa acontecer. Esse formato já funcionou em alguma vez? Porque, assim, o passado era isso. Isso funcionava? Ou as pessoas mudaram? O que aconteceu? Porque tem algumas pessoas, tipo, alguns mais velhos, na minha época funcionava, vocês que são os vagabundos, que não, sabe, o mais velho é isso, né? A gente é vagabundo porque a gente não age do jeito que eles agiam. Mas funcionava naquela época? O que aconteceu? A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando saudosista. E a geração seguinte é sempre a geração mimimi. Então, nós somos geração Y, somos a mimimi da geração dos nossos pais. Agora, meus alunos são geração Z. E agora, eles são a minha geração mimimi, assim como os irmãos deles, a geração alfa, já são mimimi. Então, é tudo mimimi. Porque, desde a época, tem uma frase antiga que a geração, isso aqui, é do Sócrates. Sócrates falava isso lá atrás, porque sempre tinha... Depois eu deixo a referência aí para vocês sobre isso. Mas o grande ponto é que a educação tem até fotos históricas, até obras de arte que mostravam como é que era a sala de aula e um meme também da internet que é ótimo. Você vê lá a evolução do Apolo 13 que foi para a Lua. Aí você vê a tecnologia agora que o Elon Musk levou para Marte. Você vê a evolução tecnológica. Sala de aula da época do Apolo 13, a mesma sala de aula de 2021. Aquela situação do professor ali na frente que está ali para iluminar os alunos que estão sentados e prontos para ouvir. Isso é a esmagadora maioria até hoje do modelo industrial, que é eu tenho que iluminar você para você fazer só a parte do processo. Eu não estou ali gerando reflexão, eu não estou ali fazendo você pensar, fazendo uma cura... Então o professor, ele deixa de ser o professor transmissor de conteúdo e ele passa a ser um curador, um facilitador, um triangulador de conhecimento. Essa é a visão que nós temos, é isso que nós estamos fazendo em todas as aulas que a gente faz, na LINC, que é a nossa faculdade, tem aula de People Skills e ela tem o mesmo peso de importância das aulas de habilidade técnica. Então é uma aula em que eu tenho um método em que nós temos como provocar esses aprendizados. A gente pega cada uma das habilidades, são mais de 80 People Skills que nós mapeamos e a gente trabalha com os alunos. E, claro, as mais importantes com maior prioridade, inteligência emocional, autoconhecimento, produtividade, que é gestão do tempo, disciplina, resiliência. Todo mundo fala, qualquer pessoa bem-sucedida fala o seguinte, olha, eu tive disciplina para seguir aqui uma rotina e tive resiliência, porque vai dar ruim, vai ter obstáculo, mas eu não vou desistir. Vamos embora. Agora, como é que a gente estimula isso nos alunos? Tem método, tem forma de fazer. Isso é algo, né? Todo cara bem-sucedido fala isso, né? Tipo, não está os caras bem-sucedidos fazendo um complô e mentindo para a gente, entendeu? Não está. Não, aqui a gente está enganando os caras, mandando para o caminho errado. Não, todos falam a mesma coisa, cara, é óbvio que você tem que fazer isso, entendeu? É uma coisa meio que padrão, assim. Se foi uma coisa, eles foram resilientes, foram disciplinados, às vezes os caras têm uma disciplina além do normal. Pois é, só que o grande desafio educacional é você conseguir fazer com que o professor ou professora perceba que ela não vai poder dar aquela mesma aula, que dá o mesmo slide, que fica lendo slide nos últimos dez anos. É a mesma prova, a mesma aula, a mesma piada na aula. Não dá, você tem que sair da zona de conforto, mas aí é ruim, porque eu tenho que sair da zona de conforto. Eu estou aqui acostumado, eu tenho que debater essa aula, tenho um método novo. Mas o mundão mudou, e o mundão é vulca, não dá para parar mais, não dá. Não dá, inexorável. Não tem mais a alternativa de eu seguir a minha carreira até os meus 70 anos igual. O mundão... O que fez o mundo ser o vulca? Primeiro, explicar para o pessoal o que é o vulca, as quatro palavrinhas. Boa, vulca é um acrônimo que foi criado na década de 80, e algum visionário criou, e serve até hoje, embora já tenha agora os novos visionários com a nova sigla, que é o BANI. Então tem o vulca e o BANI. Então, vulca, mundo volátil, muda o tempo inteiro. Incerto, do inglês, o uncertainty, então incerto. Muda o tempo inteiro, mas não sei para onde vai, incerteza. Complexidade, tudo conectado. Um vírus do interior da China afeta a economia global, que afeta a política local, que afeta tudo. O meme, desculpe interromper, mas o meme, do cara embaixo das cobertas vendo Netflix durante a pandemia, putz, o chinês teve que comer um morcego, sabe o cara que... Um cara aqui trancado e de casa. É tudo conectado, tudo conectado. E o A de ambiguidade, que não tem certo ou não tem errado. Aí é o fenômeno da polaridade, da polarização, o fenômeno das fake news, o mesmo fato, a mesma situação, dependendo do ângulo, dependendo da visão de mundo, dependendo da ideologia, você interpreta de formas diferentes. Então, só para dar um exemplo da ambiguidade. Uma vez, eu abri uma caixinha no Instagram e falei top 3. Aí me perguntaram top 3 empreendedores. Aí eu dei a minha opinião de quem são os top 3 empreendedores que eu acreditava. Aí uma seguidora mulher me mandou no direct. Ah, você falou top 3 homens, teria como você falar quem são as top 3 empreendedoras mulheres? Claro, tem várias empreendedoras que eu admiro. Aí eu fiz uma caixinha das top 3 empreendedoras. Aí botei lá as top 3 empreendedoras. Aí eu recebi outra seguidora falando que é absurdo. Por que você está falando mulheres? Você está discriminando porque não sei o quê. Então vai ter que fazer top 3 negros, top 3 gays, top 3 héteros, top 3 sei lá o quê. E aí teve outras que falaram, pô, bacana, legal que você falou das mulheres também que é uma forma de estimular. Então, é a mesma situação. Uma vai achar uma droga e a outra vai achar legal. Então, ambiguidade. Essa situação que aconteceu comigo reflete essa letra A. E o bunny, na verdade, é uma evolução disso. O B é de brittle, que é frágil, A de ansioso, N de não linear e I de incompreensível. Tudo meio que uma releitura do mesmo VUCA. Isso tudo está sendo acelerado na minha visão, primeiro, pela questão da evolução tecnológica, naturalmente, hoje o mundo não vai parar. Antigamente, você tinha enciclopédia, agora você tem que o Google, agora você tem Netflix, mas agora você tem Netflix e Amazon e Disney Plus e Globoplay e HBO e você tem 50 situações ao mesmo tempo. Vocês estão ouvindo esse podcast aqui com a gente agora. Quais são as outras 50 coisas que você poderia estar direcionando a sua atenção agora que você não está direcionando? E a ansiedade de falar, mas será que agora alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, no Instagram? Será que aconteceu alguma coisa? Não sei. Então, essa ansiedade toda gera esse ponto. E, por outro lado, também a questão da vitória do modelo liberal, dado que a democracia liberal ela venceu, dado que o comunismo e o fascismo caíram e a democracia liberal ascendeu, embora agora nós já estamos vendo um novo passo dessa vitória da democracia liberal que começa a ter um pouco mais de autoritarismo, começa a ter um pouco menos de liberdade em alguns lugares, que é super perigoso. A democracia, ela é lenta, a ditadura é rápida, só que ela pode ser rápida por um caminho péssimo, pode ser rápida por um caminho bom. e como é tudo ambíguo, aquilo que parece bom pode não ser tão bom, então esse maniqueísmo já está cada vez menor. Então, esse advento da democracia liberal um pouco mais lenta, consequentemente, gerando ainda uma série de to-dos que nós temos que melhorar enquanto sociedade, na minha visão, explica um pouco esse fenômeno junto com a tecnologia. Mas eu, sou otimista, eu vejo que a tecnologia é o caminho para que você possa diminuir esses impactos nocivos. Porém, sempre com cuidado, porque pode ser que ela seja usada também como qualquer ferramenta, pode ser usada para liberdade, mas pode ser usada também para suprimi-la. Boa, boa. Tu estás agora no teu mercado, agora é mercado de educação, correto? Exato, exato. Educação e educação empreendedora que, na minha visão, são as duas forças que hoje conseguem gerar impacto na vida das pessoas. Sim, nós somos aqui pró-liberdade, eu e o Paulo, a gente defende bastante a liberdade aqui no nosso podcast. Quem está chegando agora no nosso podcast pelo VABO, escutem os nossos outros episódios que nós debatemos bastante essa palavrinha. E uma das coisas desse mercado de educação que nós somos bastante críticos aqui no nosso podcast foi uma pergunta de um nosso patrão, de um patrão nosso aqui, que ele perguntou por saber da tua experiência, por estar em educação, qual é a tua visão sobre o MEC, cara? O que o MEC, como é que tu te relaciona com ele? Ele se mete no teu negócio? Como é que é? E o que tu acha, como que deveria ser o MEC? Até fazendo uma introdução antes de responder, vocês falaram sobre inovação. Peraí, desculpa, só um parênteses que eu esqueci de dizer o nome do patrão, César. Valeu pela pergunta, César. Desculpa, Valor. Boa, obrigado César pela pergunta. Então, quando a gente fala de inovação, normalmente inovação está associada a algumas incertezas, que é inclusive a letra U do VUCA. São três fontes iniciais principais de incerteza, três fontes principais de incerteza. Será que essa inovação vai dar certo ou não? Eu preciso olhar três fatores. Primeiro fator, se a tecnologia vai viabilizar. o segundo fator, se o comportamento do consumidor vai aderir. Se o consumidor vai aderir, o comportamento dele diz isso. E o terceiro, que é a regulação. Então, o drone. O drone pode ser que o consumidor adore receber no teto da sua casa suas compras. Pode ser que a tecnologia permita você fazer isso sem piloto, mas pode ser que a ANAC não autorize, a regulação não permita. ou pode ser que a regulação está tudo ok, o consumidor goste, mas o carro autônomo não está tendo muito acidente, então não funcionou. Então, esses três fatores eu considero, e é o que a gente usa na sala de aula, é o que a gente vê em artigo, que são o tripé da inovação. Então, você perguntou do MEC, o MEC é um desses fatores que é o fator da regulação. Particularmente, analisando um pouco o que nós vemos hoje. Nós vemos que hoje, dados atualizados aí, ele é o maior empregador de Brasília, a maior parcela de funcionários públicos. Eu moro aqui, sim, pelo que eu ouvi falar, é um dos maiores empregadores, o maior empregador do governo federal é o MEC. Eu vi um número que eu não quero, pode ser que seja fake news, eu não quero ser propagador de fake news, mas eu vi um número que é metade, metade dos funcionários públicos são do MEC, mas não quero, tentar deixar claro. É educação como um todo, porque tem as secretarias estaduais e municipais, mas é educação como um todo, sim. É, então, se não for isso, você vê que tem um órgão, 50 mil outros órgãos, ele já mostra que tem esse ponto. O segundo ponto que eu vejo é que existe um papel da regulação que eu acho importante, que é o papel de você evitar os extremos. Por exemplo, você ter lá situações como o médico, que é uma profissão que pode matar alguém, então você tem que ter um mínimo ali de análise. Mas qual é esse mínimo? Será que o mercado não conseguiria se autorregular? Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso. Eu sou a favor do que o Fux falou no início, que é uma regulação pró-concorrência. Esse é o tipo de regulação que eu acredito. Você tem hoje cinco bancos no Brasil, três operadoras de telefonia, poucos canais de televisão, você não tem concorrência. E aí o consumidor é que se prejudica. Se você consegue ter uma regulação positiva para permitir a concorrência, aí eu sou a favor. Mas você tem um monte de monopólio no Brasil. Petrobras é monopólio, Correios é monopólio, B3 é monopólio. Esse monopólio, até pouco tempo atrás a maquininha de cartão de crédito era monopólio, depois quebrou e por aí vai. Então, na minha visão, o MEC hoje exerce um papel que é um papel que muitas vezes atrapalha a evolução da educação. Em especial, por quê? Porque existe um fator que é o que mais atrapalha a educação. Esse fator chama-se vestibular. Tem a versão 2.0 do vestibular que é o Enem, mas que é a mesma coisa. Por quê? Porque é uma prova que vai medir 12 anos, 13 anos de um ser humano, apenas habilidades técnicas, que a gente já viu que não é o que gera o sucesso da pessoa, não é a habilidade técnica, num decoreba ali. Isso exige que as escolas tenham um conteúdo gigantesco de material para entupir os alunos do elo abaixo de material e aquilo que realmente poderia gerar um resultado bacana. E, claro, para isso acontecer você tem que capacitar aos professores para eles deixarem de ser professores 1.0 para ser o professor do século XXI, tirar o professor lá do século XIX da mentalidade industrial para o mesmo professor do século XXI, isso acaba nunca sendo prioridade. Por quê? Porque tem que preparar para o vestibular, porque tem que passar lá, porque as famílias exigem... Não, vai dar aula de inglês? Vai dar aula de educação física? Vai dar aula de oratória? Vai dar aula de inteligência emocional? Claro que não. Tem que focar aqui em passar no vestibular. Então, esse, para mim, é um grande fator que atrapalha. Fora que tem um outro fator estrutural também que é gravíssimo no Brasil, que você tem lá uma proporção gigante do orçamento do MEC, do orçamento da educação voltada para a educação superior. E a gente já tem diversos estudos que mostram que se você tiver que investir em alguma coisa na primeira infância, quando a criança é formada dos 0 aos 4 anos, é quando você forma caráter, é quando você dá a alimentação correta para que ela forme sua estrutura corporal necessária para ela enfrentar os desafios. Então, está invertida a lógica. Você tem lá um orçamento cuja maioria, também não tem o número aqui exato, mas vou ficar devendo para vocês o número, mas, se não me engano, é por volta de 3 quartos do orçamento é voltado para a educação superior. E aí, você olha a educação superior, você olha a USP, 90 e poucos por cento é para custeio, você pagar salário, pagar a infraestrutura. logo, você não consegue investir, logo, você não consegue dedicar para chegar na quem mais precisa, que é a população pobre, muitas vezes negra, que não tem oportunidade porque tem um investimento com a lógica errada. Então, na minha visão, independente da ideologia, do que for, o MEC, para mim, ele falha nesses dois sentidos. Ênfase no vestibular e na ênfase na educação superior, que na minha visão tinha que ser exatamente o oposto disso. Criança não vota, né? E a outra coisa é que o MEC tem um monopólio, um monopólio curricular. Esse é exatamente isso. E não tem o que fazer. Tem como fugir muito, né? Mas, porra, Vabo, adorei o conteúdo. Realmente, eu recomendo demais o Instagram do Vabo. E ali tem o teu site também. O site tem muito conteúdo. Eu estava... Até eu acabei... Eu estava estudando, né, para a nossa entrevista. E daí eu vi que tu tem de negociação, que é uma coisa que eu adoro, trabalho com comercial. E daí tem muito conteúdo bom. Então, eu recomendo. Ele é Vabo23 o teu Instagram, né? Isso. Instagram Vabo23, blog do Vabo.com e o alendafacul.com.br também, que é a nossa escola digital. É, isso eu ia pedir para tu falar um pouquinho sobre todas as... Tu faz muito conteúdo, tudo que tu publica. E também fazer uma indicação de livro para a nossa audiência. Boa! Vamos lá. Então, vocês vão encontrar lá no Instagram, Vabo23, no blog do Vabo.com alendafacul.com.br É onde a gente coloca esse repositório. Tem até o meu sócio, o Basaglia, ele fala que o blog do Vabo é... Eu faço um download do meu cérebro e coloco lá. Antigamente, era um PowerPoint que eu enviava para os meus alunos. Aí, meu sócio, Salvini, falou, olha, o PowerPoint é meio década de 90. Inclusive, o termo agora é cringe, né? Esse é o termo agora da moda. O PowerPoint é meio cringe. Faz um blog aí. Tá bom, então tá aí o blog. Então, a gente, até isso indo contra um pouco das técnicas de marketing digital, que eles falam assim, você tem que falar de um tema só, tem que ser especialista de um tema só. Eu tenho um pouco de dificuldade porque eu me interesso muito por empreendedorismo, por liderança, por people skills. E dentro de people skills, você tem um mundo de possibilidade. Oratória tem o nosso curso, tem o livro que tá saindo, mas eu fiz um curso de negociação em Harvard. Então, eu peguei o conteúdo e eu replico isso. Adaptei, né, para o contexto brasileiro e aplico negociação também. Então, tem um curso nosso de liderança, tem muito material de liderança também bacana. Então, são esses temas em geral. E aí, eu criei uma sessão lá no blog chamado Vabo Indica. Já categorizada, ordenada, para facilitar a vida de vocês, tem lá indicações de livros, de empreendedorismo, livros de liderança, livros de people skills. Tem indicações de TEDs também, todos os melhores TEDs que eu já vi na vida estão lá. Tem filmes, séries, podcasts, tapa da mão invisível, está indicada no blog do Vabo. Que legal. Na sessão de podcast. Sério? Valeu, cara. Obrigado. Olha aí. Não tinha visto. Mas só os melhores. Eu só indico os melhores. Valeu. Obrigado. Então, consequentemente, tem lá. Então, se tivesse que indicar especificamente, para não ficar sem resposta, vou dar a dica de um livro que eu considero que foi um livro que me marcou muito, que é o livro do tema meditação, do tema de mindfulness, porque existe muito preconceito já de que meditação tem a ver com religião e tal. E quem faz meditação com religião, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu procurei uma meditação que tenha as bases da neurociência. E pratico algumas também, algumas práticas lá de religião, mas essa da neurociência eu acho bacana, que é o Mindfulness, que o livro chama-se 10% Mais Feliz. 10% Mais Feliz, do Dan Harris. Ele é um jornalista americano que teve uma crise de pânico ao vivo na frente de dezenas de milhões de pessoas assistindo ele e ele conta no livro. Ele não é um guru indiano de meditação, ele é um jornalista americano como nós e ele sempre foi cético com religião, com meditação, com tudo. Ele conta a jornada dele e a conclusão que ele chegou é que ao praticar meditação ele conseguiu aumentar em 10%. Apenas mudou a vida, 10% Mais Feliz por causa dessa prática e eu procuro diariamente tentar também praticar porque me ajuda muito. Puts, é o que eu ia comentar. Agora entrou num tema. É, não, eu ia comentar. Assim, dá pra fazer mais 3 horas de meditação falando sobre meditação que o Fux adora. Eu adoro meditação. Até meia-noite eu tô tranquilo. Se vocês tiverem que ir. Vou desligar meu microfone aqui e vou deixar vocês dois falando. Não, vai ficar pra um próximo, mas realmente eu gosto bastante de meditação, é bom. E eu não ia despertar pra não entrar nesse tema, mas tu tá sempre com o semblante sorrindo em todas as comunicações, tá sempre de boa e tal. Então, depois você estudou estoicismo, se tu medita, qual é o segredo? Mas eu acho que tá explicado agora, então. Muito bem. É um mix isso tudo. O estoicismo, eu não parei pra estudar ainda, mas todo mundo, quando eu falo as coisas que eu acredito, todo mundo fala, pô, parece com o estoicismo, isso aqui, provavelmente vou me identificar também com esse tema. E eu acho que a vida é muito curta, né, pra você fazer coisas que você não estejam ligadas àquilo que te move ou você tá em pessoas ou em lugares que não te agregam, que te inspiram. Mas, de qualquer forma, eu sou um ser humano como todos nós, então tem dia que é duro. Eu brinco aqui com a minha esposa que tem dia da caça, dia do caçador, e, ou seja, às vezes é mais difícil, mas tentar sempre ver o lado bom. Então, é muito importante ter esse olhar positivo. Eu procuro, pelo menos assim, quando eu tô em sala de aula e eu considero que esse podcast é uma sala de aula, o Instagram é uma sala de aula, eu procuro colocar o máximo da minha energia, porque eu tenho certeza de que pode ser que isso ajude alguém, dê uma indicação, e essa é a missão, poder ajudar. Eu acredito muito na filosofia da torneira. Tudo que eu falei aqui pra vocês não foi absolutamente nada que eu inventei. Tudo isso foi alguma coisa que eu aprendi em algum lugar e tô tentando trazer. A torneira é isso, a água, a torneira não é dona da água, a água é o conhecimento, o conhecimento passa pela torneira. Então, eu tô, de alguma forma, sendo uma torneira aqui, tentando trazer alguma visão, algum ângulo, algum conteúdo. pra quem tá nos assistindo, espero que tenha sido útil pra vocês. Excelente. Pô, muito bom, Vab, muito obrigado. Acho que é isso, da minha parte, muito obrigado pela entrevista, ótimo conteúdo, vai ter, a show notes bem rica, ali vai estar o material do Vab também, os livros indicados, as TED Talks, essa botada mentalidade de crescimento. E acho que é isso. Júlio? Era isso, agradecer, Vab, valeu por dedicar esse teu tempo para nós, dividir o teu conhecimento. E sobre um assunto que a gente citou no meio do podcast, sobre o nosso episódio sobre a lei de Moore, é um episódio, é um episódio 104, pra quem quiser ouvir, que tá terminando agora o podcast do Vab, vai lá agora pro episódio 104, que nós falamos sobre semicondutores, sobre a indústria de semicondutores, que a gente chamou de ápice do capitalismo, porque é um negócio absurdo onde o capitalismo chegou pra fazer um semicondutor. Ouça um episódio 104 que é bem interessante. Valeu, Vab, e até a próxima. A gente se fala por aí. Um abraço. Valeu, obrigado. 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 TAPA e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado.